Será a mesma coisa, ficaremos sentindo só O vestial, existe sempre uma grande honra Que faz a gente ficar orgulhoso de ter um fã com esse vestial Então, gostar de você Fala que eu vou levar a palheta dele A palheta já tá encomendada aqui Vai pra eu chegar nas suas mãos E espero no próximo show, gostar Você vai no bom balarino, meu Pra me dar um passo torto aí, meu Qual que é, o pé de valsa pra caramba E aí, beleza, mano? Não vem pro churrasco aí, meu Vem de muleta, vem pulando nos de saci Vem de qualquer jeito, meu Na próxima, falou? Valeu, falou E aí, André? Então, vixe, você não veio, né? Mas tudo bem Você veio com o pé, com o joelho Muita fisioterapia Pra você vir aí depois Curtir os shows aí de titã, beleza? Força aí, meu Tem que falar, tu olha Tô mudo Não quero papo, só que nada Hoje ele tá bravo Sem vergonha, safada Você sabe o que eu tô chegando? Cadê meu produto? Vou falar Cadê meu produto? Eu quero me trazer, barrigo André, eu falei que você vai trazer em Rio Preto, André Você machucou Aí em Rio Preto, aí depois lá do dente Meu, o cara tá machucado Manda uma mensagem pro cara Que ela tá machucado Aí, conserta a sua perninha de pau Coisa de bailarina, quer dizer Dança balé Dança balé Você tá me entendendo? Coisa de mulher Mas só que essa barriguinha, esse capôzinho de fuso Que eu queria dançar balé Deixa pra quem sabe dançar Beijo Beijo Mas na hora vai virar uma bagunça Homem mola Homem mola Aê, tá filmado, Dança? Tem que ser eu e mais três, né, meu? Não, eu vou ser o branco Eu vou falar com o branco Mas eu sei o dois, hein, pô, porra, gente Mas a outra vez eu já comi o três, o dois É, foi, foi sem dois Eu sei o branco Ô, Paulo, será que arrumou isso? O André, fala pra ele Eu sou o André que mandou fazer um negócio de ver, esse cangão, assim Ele pensa que é ele que tá segurando, né Não, 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 agora vem cá Vem cá, dá uma mensagem pro VMB Pra Dani, pra todo mundo VMB? Eu vou mandar pra Dani Ô, minha querida Dani, é o seguinte Realmente Realmente Mas não tem nada armado lá, não, viu Vamos ganhar Não tem nada armado? Então vamos armar nós Vamos ganhar Nós mesmo, tá falando É o seguinte Pô, né Mas isso é sério, vai Não consigo, cara Olha lá, ele tá vendo Ele tá vendo, foda Dá um louco pra galera de Araraquora Pra quem? Pra galera de Araraquora? É Aquele Alu, Alu Obrigado Da nova guarda da velha geração de toda a história, meus amigos Até mais Ó, se tu que acaba com o mané Boné e outro zé Aí quem vai ficar com o pé? Oi Certo? Você tá falando VMB, tamo junto Ó Vem, vem, vem O que que você ia falar? É você tomar um café Pé de valsa? Vem cá, meu Como é que você me dá uma desilusão dessa? Como não deu, meu? Mas você tava falando Eu quero dar Nubia Azul, meu Como não deu sorte, meu Cê vai vir pra dançar polícia Cê não, Danubia Azul Cê já lhe perde o passo De ligar o joelho, meu Elvis Imitou o Elvis Imitou o Elvis Falei pra cê não Cê não vindo na valsa Cê tinha que vir pro Punk Music Ah, é bom Tá certo Cê tá falando certo Antes eu não tô sempre esperando o próximo, meu E vem cá Lógico que não Cê não tava, né, meu Ah, meu Recuperação rápida Entendeu? E segura É o seguinte E VMB tá muito duro Sem acessos agora, hein, meu Ok? É o seguinte Fala com o Tony aqui Ok? Olha só O cara foi dançar uma valsa E torceu o joelho E não pode estar com a turma É o André Não sei Já sei de tudo E aí, cara Porra, cara Cê tá fodido, hein Tá ficando velho É As lides As lides É o matórico Vou começar a ficar em casa também, porra Ah, eu soube que você é vestido de Elvis Porra Sacanagem Eu soube que você tá vestido Tudo bem, tudo bem Eu mando uma palheta pra você aqui Pra sua recuperação, hein Palheta mágica Tá bom? Então, boa sorte aí, cara A gente se vê logo aí Abraço Tchau Eu soube que você tava vestido Ele era de cara mirando O pateta Desligou Desligou Eu soube que você vai vestido de cara mirando E aí, cara? O André não veio? O Branco! O cara arrebentou o joelho! O André arrebentou o joelho! Dá um alô pra ele! Você não tá aqui, você tá louco? Ele tá louco uma hora dessa! Machucou! Melhoras! Treira no gel! Treira no gel! Mais um vermelho! Ei! Não, não, não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vou mudar, vou parar, sim, eu vou começar a fluir Vou sair, vou sair, vou sair, vou sair, eu vou te mudar Aqui já não fico mais, vou mudar Vou mudar, vou parar, sim, eu vou começar a fluir Vou mudar 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 Não vou, não sou Não vou, não sou Não sou de lugar, sou de lugar Sou de Lug政治 Sou de lugar, hum Sou de São Paulo, sou japonês Sou Bahia, sou português Sou de Brasil, sou do Brasil E ninguém me Xin pariu Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui No show, no show, no show, no show O show, no show, no show, no show O show, no show O show, no show O show, no show, no show O 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 show, no show O show O show O show, no show O show, no show O show, no show O show, no show O show O show O show, no show O show O show, no 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 show O show O show, no show O show, no show O show, no show O show O show, no 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 show E se o que acontece, cliente, acontece sempre com o moderno casal E se a faca deleite, não respeita a cor, pega o prazo social E se o que acontece, cliente, acontece sempre com o moderno casal E se o que acontece, cliente, acontece sempre com o moderno casal E se o que acontece, cliente, acontece sempre com o moderno casal E se o que acontece, cliente, acontece sempre com o moderno casal E se o que acontece, cliente, acontece sempre com o moderno casal E se o que acontece, cliente, acontece sempre com o moderno casal Trabalha nossos fundos, derrubou o mundo, linda de nosso quintal, isso não é. Passos e os anos, sempre foi assim, será que brinca o meu surinho. Parecia que não irá acontecer sem nós, nosso amor é meu filho, só que o meu surinho não é. Não vai dizer, não vai dizer o que vai fazer, não vai dizer, não vai dizer. Não vai dizer isso mesmo. E aí Atenção Muito bom Obrigado pela receptividade de vocês Muito bom A gente retribui Pra vocês A próxima canção chama-se Provas de amor Atenção 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 Amém. 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 Muito obrigado. A próxima música é também do nosso novo CD. China Superstar. Amém. 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 A. Juna. A. 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 Eu vou te convidar de artista, que vai causar teu carário É ela que é seu chico pra contar uma missão Com tudo o seu aviso é um verão Vou te conquistar e te seduzir Vou te contratar e te produzir Mostar! 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 Superstar! Mostar! 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 Superstar! Xina! Xina! Xina tem trocar no sindicone Xina! 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 Me ordena Xina! Vale! A CIDADE NO BRASIL 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 Não, se o Sarko estiver pulando a guitarra aqui, ele fez só se ele estiver sozinho ali, ó. Você vê onde ele está ali, ó. Se ele estiver sozinho ali, vai bater a bateria. Se ele estiver sozinho ali, vai bater a bateria. Se ele estiver sozinho ali, vai bater a bateria. Se ele estiver sozinho ali, vai bater a bateria. Se ele estiver sozinho ali, vai bater a bateria. Se ele estiver sozinho ali, vai bater a bateria. Se ele estiver sozinho ali, vai bater a bateria. Se ele estiver sozinho ali, vai bater a bateria. Se ele estiver sozinho ali, vai bater a bateria. Se ele estiver sozinho ali, vai bater a bateria. Agora é só você, e não vai adiantar Chorava em mim, e me fazer sofrer Mami, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor E o seu destino, eu sei de qual Mami, agora é só você, e não vai adiantar Mami, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor Muito obrigado Bravo, tá bom Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer Eu saio por aí, sem ter a ouvir Eu sei que te surpreendo, que me adianta Eu não sei se eu fui assim, eu não me mostro sem o lado E eu não sei se eu esqueço, eu não sei se eu sou Eu não sei se eu sou, eu não sei se eu sou Eu não sei se eu sou, eu não sei se eu sou Tudo está achado, tudo está achado Eu não sei se eu sou, eu não sei se eu sou É dia de descanso, não é preciso saber o tempo É dia de descanso, não é preciso saber o tempo Eu não sei se eu sou... Eu não sei se eu sou, eu não sei o tempo Eu não sei se eu sou, eu não sei o tempo Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E a vida vai, eu vou te voar Eu quero é aqui, eu quero é aqui Eu quero é aqui, eu quero é aqui Eu quero é aqui, eu quero é aqui Infelizmente estamos chegando ao final Queria apresentar pra vocês Aqui, dois convidados muito especiais Dos T-Fans Na guitarra, Emerson Villani No baixo Limar Coutinho E com vocês Eu gostaria de convidá-los A conhecerem o nosso endereço Na internet Titãs.net Estão todos convidados Pra gente se falar um pouco E agora eu vou apresentar pra vocês A melhor banda de todos os tempos Da última semana Oi 15 minutos de fana Nós um postou da S.A. 15 minutos de fana Depois de estância em paz O gênio da última hora É o dia lá fora do ano seguinte O último novo rito Nós um postou da S.A. Quero ouvir vocês A melhor banda de todos os tempos Da última semana O melhor disco Que nós um postou da S.A. O melhor disco Que eu sinto de um salão De sucesso no passado O melhor disco O processo, todo o tempo para levar os prazeres Toda a compreensão, toda a perda de vão Dizendo que não é pra que você não seja discurso Todo o momento, todo o mundo traz As músicas mais pedidas Os discos que vendem mais As novidades antigas Os meus sonhos me chamam a antes O idiota em inglês Ser idiota em inglês O idiota em inglês É bem melhor do que ele nos ensinou O melhor viz do que todos os reinos da última semana O melhor viz do que nasceu E aí Música Homem primata, capitalismo selvagem Oh, homem primata, capitalismo selvagem Oh, homem primata, capitalismo selvagem Eu me pedi, eu me pedi Música Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Pode até ficar mal Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer Já mora! É preciso 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 Será que você tem o fim Quer se pode usar Se eu veio a luz e você Quer se vai acontecer Você já pode escolher Vocês!!! Bom Vamos! É preciso É preciso É preciso É preciso É preciso A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bom mesmo! Sinceramente, ele filma, ele filma! Tá filmado! Obrigado, Tony! Até amanhã! Xinga o Renato aqui! Sentiu? Tchau, Branco! Tchau, Branco! Tchau, Branco! Valeu! Tchau, Branco! Tchau, Branco! Boa noite! Valeu! Charles, dá essa toalha aí! Charles! Dá essa toalha aí! Tchau, Branco! Você nem ouviu! Tô falando da toalha! Charles, é do hotel? Não, não, esse aqui é do caminho! Então, dá aí que a gente vai embora! Pede, vou falar com a pessoa! Tchau! Depois, você casou ou não, né? Fala, Ernst! Eu tenho que filmar, tô filmando ali! Tô achando que você tá ali, tô filmando um rapaz! Tô achando que você tá ligado, tá gravado! A CIDADE NO BRASIL Falei, não? Ok Pau, vai pôr. Que cara do cabeça do dinossauro... Pau, Pau! Não pode mostrar? Pode ir mostrar, pode mostrar... Não vai mostrar? Pode, pode. De lado, falou? Vou mandar os videos... Não gosta de André, não me não me ensina nada. Eu quero falar isso pra vocês. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Ah, mas só... Opa, não entrou nada ainda, porque... Mas hoje, a gente tem conversão aqui, que é do... Segurança do Titãs. Porque onde nós estamos comendo? Segurança do Titãs é isso, né? É o que, não? É o que? Can't see a nova. Balu, deixou ela? Tem mesmo. Vai não, vai não. Apenas que isso pude, não se fogue um pouco, eles deixou, mas vai então a forra, que isso não falo. É o que não tem aí, trolou, meu deixou, deixa tudo, eu falo aqui de São Paulo, mas como você comigo, de São Paulo não é verdade? Forra! Já não foi mesmo? É, é, não é o porra, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Só falar, só falar. É, é. Estão todos ouvidos. Um pouco mais, um pouco mais. Não dá pra ver. Até porque... Até porque eu era hora de safar, né? Até porque pelo horário... Tchau, eles estão só batendo do outro lado. Se começar assim, eu não se registro. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Oi, eu não estou filmando o pé dele. Cara, eu estou tão cansado de segurar, mano. Não, 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 não. Não, não para. Sabe, não, é. É um álcool. Não sei lá por que, também. 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 Não sei lá por que, mas, também. Não sei lá por que, também. Não sei lá por que, ah. Não sei lá por que, escoivo. E aí eu vou passar o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está se enrolando. Puta, achei que estava no cachimbo, cara. Era o outro lá. É Roberto Carlos. Eu cheguei aqui. Tá bom. Aí. A gente me envia uma hora, o meu motor continuava. E aí, se você quiser, para a porta. Saiu o caminhão aí. Vamos lá. 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 Olha que legal! Olha que legal e legal! É... É, ela tocou na minha mão lá Que legal! Chava de parque Que legal! 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 Fábio Que legal! Fábio 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 Obrigado. Vou passar. Obrigado.